Música Na busca de uma nova alternativa econômica para incrementar a arrecadação do Estado, o governo do Amazonas está apostando na produção de peixes. Para isso, nos últimos meses, o governo trabalhou em um decreto de lei que disciplina a atividade de aquicultura aqui no Estado e da outras providências. Mas nem tudo saiu como esperado pelos órgãos ambientais. A lei reúne artigos que possibilitam a autorização para o cultivo de espécies exóticas não nativas dos rios da região. E ainda possibilita a construção de barragens em engarapés para a criação de peixes. A chamada lei da aquicultura foi sancionada pelo governo do Estado na última segunda-feira. Desde então, começaram as críticas e as moções de repúdio de órgãos e gados ao meio ambiente. Até o ministro Drapasta, senhor José Sarney Filho, divulgou uma nota no portal do Ministério e classificou o fato como um retrocesso ambiental. Diante da repercussão negativa, o governo do Estado resolveu voltar atrás da decisão, como afirma o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado, que esteve esta manhã com o governador. Ele disse que não houve nenhum tipo de resistência por parte do governo para realizar uma revisão na lei. Eu acho que o governador se mostrou bastante aberto a receber esse tipo de feedback em relação a uma lei que foi aprovada. E, certamente, a Assembleia deverá revê-la, porque deve ter passado sem uma atenção adequada, ou seja, não conseguir perceber má fé de qualquer das pessoas que participavam do processo. O fato é que passou um dispositivo, esse dispositivo se mostrou absolutamente danoso à sociedade. em determinados momentos, por exemplo, quando permite a introdução, inclusive, de organismos geneticamente modificados. O processo de licenciamento para atividade comercial é extremamente complexo, que o Estado jamais poderia interferir ou ter competência, inclusive, para avaliar se deve ou não introduzir espécies exóticas. Essa é uma atividade, tipicamente da União, em qual o Estado deve se manter distante. O titular da Secretaria de Produção Rural e Abastecimento confirma que a mudança já foi providenciada e que abrange todos os tópicos que foram criticados. Nós já encaminhamos isso para a Casa Civil. A Secretaria de Meio Ambiente, depois de reunir conosco com a Secretaria Executiva de Pesca, já encaminhou para a Casa Civil e acreditamos que, em breve, o governo está encaminhando para a Assembleia para vetar e alterar esses artigos ao qual eu me referi. Mas, para este especialista, toda a lei precisa ser revista, já que ela não foi amplamente discutida. Não teve um processo de discussão amplo com especialistas da área ambiental, embora tratem de aspectos polêmicos como voltar às barragens de garapés, criação de peixes em cativeiro dentro de áreas de proteção permanente, APPs, e a própria introdução de espécies não nativas para a aquicultura. Então, são aspectos que não são apenas técnicos à parte de aquicultura. Envolvem aspectos preocupantes também na área ambiental. Então, esse processo não ocorreu um processo de discussão muito aberto, até chegar à sua sanção. Então, isso que preocupa bastante. Mas um caso em que a busca pelo desenvolvimento econômico esbarra em questões ambientais. O Ministério e o governo têm que olhar o Amazonas diferente. Por quê? Porque nos estados vizinhos, do Acre, de Rondônia, do Mato Grosso, do Pará, já se utilizam espécies exóticas. E na mesma bacia, porque a bacia é a mesma, certo? A bacia amazônica, no que diz respeito à questão das águas. A piscicultura amazônica tem desenvolvido bastante a criação de peixes nativos, como o tambaqui, a matrinchã e o pirarucu. Já tem pacotes tecnológicos para isso, isso já está acontecendo. E se já está acontecendo uma atividade de piscicultura focada em peixes nativos, por que a necessidade de abrir para outras espécies não nativas? Para que os artigos da lei que foram criticados sejam revogados, ainda é necessário que a revisão da lei seja aprovada na Assembleia Legislativa do Estado. Legenda Adriana Zanotto